Fala meus amigos, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tubarão Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai cortar essas duas pedrinhas aí que a gente encontrou Vamos fazer o corte delas aí no meio Vamos ver como que essas pedrinhas aí são por dentro A princípio são dois mini geodos de ágata A gente já pode identificar aí pelas linhas Daí vamos ver como que elas são por dentro aí Já quem não é inscrito no canal, caiu de paraquedas aí Já faz a inscrição, curte, compartilhe com os amigos Se quiser deixar um recadinho pra nós lá nos comentários Fique à vontade, beleza? Bora pro corte então Lembrando que esse vídeo pessoal, a gente vai fazer sem cortes aí, sem edição, nada Pra gente ver o passo a passo na íntegra aí de como que a gente faz o corte dessas pedrinhas aí Geralmente as pessoas ficam me perguntando, né? Como que a gente faz, como que corta, que disco usa Eu já prometi que mais na frente a gente vai soltar um vídeo completo aí, né? Como que a gente, que tipo de equipamento que a gente usa, os tipos de disco Qual que foi a adaptação que a gente fez aí pra tá fazendo esse trabalho aí com essas pedrinhas Quem já é inscrito no canal aí, já viu os outros vídeos que a gente já postou E a gente já fez o corte de outras pedrinhas, né? Que a gente postou aí pra galera tá acompanhando E mais pra frente a gente vai soltando mais alguns trabalhos aí pessoal Tô com algumas, com alguns materiais ali pra gente tá postando, né? E conforme vai passando aí, a gente vai soltando aí Só fazer a inscrição no canal lá e ativar o sininho Que aí vocês vão tá recebendo, toda vez que a gente postar um vídeo novo A notificação vai tá chegando pra vocês aí Então tá aí, a gente já finalizou a segunda pedra Trazemos o corte das duas pedrinhas já E agora a gente vai, vamos ver como que elas são por dentro aí Esse trabalho é muito legal pessoal, que a gente se dedica ali a tá Primeiramente a tá coletando, né? E depois a tá fazendo o trabalho com as pedrinhas aí, isso é bem bacana Então vamos lá, vamos ver a primeira pedrinha que a gente cortou Aí ó, uma ágata, uma mini ágata, um mini geolinho de ágata Esse aí mais puxado pro tom de amarelo E as linhas ali que vai de um branco até um cinza um pouco mais escuro lá Eu não sei se a percepção de vocês no vídeo é a mesma que eu tenho aqui na hora que eu tô gravando Porque dá uma diferencinha no tom da imagem Tá aí ela na forma bruta, né? A gente corta e deixa ela nesse formato Linda a pedrinha Agora vamos pra segunda pedrinha Essa já é mais puxada pro tom do branco, com cinza, né? Isso aí é de acordo com que tipo de... quais os tipos de minerais que tem na região onde é encontrada a pedra Ela vai dando um tom diferenciado, né? Mais amarelo, mais cinza, mais branco Algumas dão o tom de azul Então tá aí, ó Essa é a outra pedrinha também A pedrinha é muito... muito bonita, né? Um amarelo bem... bem bonito Com... com a parte mais cristalizada no meio Todas as duas aí são mini pedrinhas, tá? Que a gente encontra aí Essas andanças que a gente vai aí no meio do... Mato, cachoeira Já postei alguns vídeos aí fazendo algumas coletas de pedra E quem é inscrito no canal aí já pode... já deve ter visto Então tá aí, pessoal As duas pedrinhas cortadas Trabalhozinho bem... bem simples de fazer, bem rápido Comenta aí, pessoal, se vocês... se vocês gostam desse formato de vídeo, assim, sem corte, sem edição Aí vocês colocam nos comentários aí Que a gente vai tá colocando uns videozinhos aí sem... sem edição Uns videozinhos na íntegra Valeu? Obrigado e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau